Música Fala galera, aqui é o Brunelli e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com a nossa série de Master League com o Ajax no PES 2018 Se você gosta dessa série não se esqueça já deixa aí o seu like Vamos tentar bater mil likes no episódio de hoje Se você for novo não se esqueça também se inscreva no canal Seja muito bem vindo a família Brunelovers no bagulho E também se inscrevam rapaziada no meu segundo canal o Brunelizando Meu canal onde eu trago outros jogos principalmente GTA e jogos de modo história Acho que foi anteontem ou foi ontem saiu Batman Arcanite lá o vídeo está bem bacana Assim que aquele vídeo bater mil visualizações já está com 800 e pouco Aí eu já vou postar um vídeo de GTA 5 Enfim rapaziada Vai aqui na descrição o segundo link Se você estiver usando o Youtube pelo celular Você vai aqui na descrição O link do meu segundo canal é o link do próprio Youtube Então você clica no link do meu segundo canal Vai ser levado pro meu segundo canal Pelo próprio Youtube, tá ligado? Pelo próprio aplicativo do Youtube E você continua me assistindo E pode ir lá se inscrever no canal E depois se você quiser assistir os vídeos lá Você está muito bem vindo E se você puder também cara Contribua na vaquinha da compra do PC novo Está na descrição Terceiro link E é nóis Bom galera no último episódio eu perguntei pra vocês Se o Tote deveria ou não ser titular E mano disparado que vocês mais comentaram Foi Tote titular Então o Iones passa a ser reserva E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o soldado aqui Vocês vão entender o porquê Depois o soldado ele está aqui Vai ficar no banco de reservas galera E aqui o Tote titularizaço Muita gente falou pra colocar ele de atacante Só caiu o Dolberg e perde espaço galera E o Dolberg vai ser Não é o 9 né Ele é o camisa 25 Mas ele vai ser o meu 9 Aqui no Ajax Então esse aqui é o time Sobre vende ou não o Iones Quais jogadores contratar A gente resolve depois Beleza? Vamos avançar aqui o tempo E vamos pro jogo contra o Excelsior ali Pela estreia na Eredivis Porque eu estou louco pra jogar A gente vai com o uniforme 1 mesmo Eles não sei que uniforme eles estão Também não quero saber A gente vai rapaziada Vamos fazer algumas alterações aqui Eu vou colocar o Dix pro jogo Assim que Grave vem aqui pra reserva Vou também iniciar com o Gamberini Que está azul né rapaziada E o De Jong também inicia o jogo né Os caras estão bem então Opa Eles iniciam o jogo Eu vou deixar ele de volante Perde bastante Tá ok Vou botar o Iones aqui De sub né Se a gente precisar E é isso aí mesmo galera Esse é o time pro jogo então A gente vai com O Naná Delight Gamberini Veltman E o Dix De Jong Halilovic Vilhena Tote Dolberg E David Neres Esse é o meu time Vamos lá Pra estreia Com o Ajax Galera Partiu Então vamos nessa galera Amsterdã Arena Ajax e Eccel Senhor da Holanda Eredivise Nossa estreia rapaziada Estamos de volta Ao Ajax Voltamos pra casa Depois de mais ou menos Uma meia temporada conturbada Aqui no Ajax Eu precocemente E obrigatoriamente Saí do Ajax Fui pro Manchester City Passei duas ótimas temporadas lá E a gente voltou pra casa Voltou pra Holanda Voltou pro Ajax E eu não saio daqui Enquanto eu não dominar o mundo Com o Ajax rapaziada Eu quero ganhar tudo Com o Ajax É o objetivo aqui E aí a gente pode sair de novo Vai pra outro time Mas Eu tô em casa E eu vou cumprir meu dever Com o Ajax Porque eu dei minha palavra Que voltaria Voltei Tô aqui E vamos nessa rapaziada Bola rolando Tô tocando aqui a bola Vamos lá pro jogo A Faqueiro Recebeu a bola Ó Cruzamento na área Cabeçado Naná Que defesa faz o nosso goleiro Olha a bola voltando ali Olha só a batida E aí Gol Do Excelsior El Azouzi Pro gol né rapaziada Os caras bateram em escanteio ali Fechado O Naná saiu de soco Saiu muito bem até Mas aí a bola voltou Tocaram Virou Bateu 1x0 O Naná fez uma boa defesa No primeiro lance Mas aí Quando a bola veio de novo Não deu É 1x0 Pro Excelsior Num dos primeiros lances Do jogo hein rapaziada 10 minutos 1x0 já Os caras vindo aí de novo Deixa ele bater pro gol Não O Naná Mais uma vez Escanteio mano Vem bola na área De novo Vamos tomar cuidado aí Já tomamos um gol De bola parada Tirou David Neres A bola voltou a batida O Naná Que defesa Vai Halilovic Vamos Halilovic A batida Pra fora mano Halilovic Vilhena Olha o bolão no Dolberg Isso Halilovic Recebeu Halilovic Bolaço Goal 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 Alan Halilovic Mas que golaço Rapaziada Trocamos bons passes ali O Dolberg recebeu Que passe perfeito Halilovic mandou Uma pancada na gaveta Golaço do Ajax A gente empata o jogo No Amsterdã Arena Vamos virar galera Vamos virar o jogo Olha só a pancada Do Halilovic Nossa na gaveta Um a um A gente empata Dix recebeu Fez o cruzamento Dolberg Cabeceou muito mal Karsdorp Vai garotinho Karsdorp Coloquei Bola na área Halilovic Pra fora Os caras aqui mano Olha só o cruzamento Vamos tirar Boa Dix Vamos 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 acabou Fim de papo galera A gente empatou na estreia Um a um Mas o time jogou bem O time jogou bem O mais importante é isso A gente conseguiu fazer um bom jogo Todos os jogadores Não tem o que reclamar O Naná principalmente Jogou demais Fez boas defesas O jogo foi aí equilibrado O único chute que a gente acertou De fato no gol Entrou né O jogo foi bem equilibrado E é isso aí rapaziada Um a um Foi a nossa estreia E esse aí galera São os resultados Da primeira rodada Do campeonato holandês Pra quem quiser ver A tabela fica dessa forma Aí Feinor Feinor Ou é Feinor Acho que é Feinor Feinor então Assume a liderança A gente está ali em nono Colocado com somente um pontinho Olha só rapaziada O soldado fez a estreia No time principal Ganhou função Jovem Promessa É isso aí Gamberini A mesma coisa galera Bom galera Vamos falar agora Sobre negociações É a primeira coisa É tipo O que vocês mais comentaram No episódio passado Disparado Foi o Tote titular Beleza Já fiz isso Dei um vestinho aqui Em segundo lugar O que vocês mais falaram Foi Vende o Yones E paga a multa Recisória Do Memphis Então é o que eu vou fazer Galera Vamos aceitar aqui Vamos efetuar a venda Do Yones Por 20 milhões A gente deveria ter vendido Ele pro Shakhtar Enfim A gente vem aqui No Memphis A multa recisória dele É 22 milhões Então Vamos oferecer O pagamento integral Da taxa de Recisão Do Memphis E depois Rapaziada O que vocês mais comentaram Foram goleiros Ó Os principais nomes Lafon Que tá aqui ó Lafon 81 20 anos Depois do Lafon Foi o Zoe Aqui do PSV 80 28 anos O Schmeichel Dinamarqueio Joga no Leicester City Ele tem aí 82 e 33 anos E por último O Silency Rapaziada É Mas eu Tipo O Lafon Foi um dos mais comentados Junto com o Schmeichel E o Zoe O Silency Não foi tão comentado assim Mas eu vou dar uma focada Tipo A gente tá tentando Seguir o realismo aqui Então O O Ajax Iria priorizar A contratação do Silency Do Zoe Ou do Schmeichel Então como eu tenho que escolher Um É Um deles Eu vou Aqui Deixa eu ver o valor Mano Eu tava pensando E no Zoe Mas 80 28 anos Sei lá Eu tenho taxa de rescisão Até Eu vou mandar uma oferta Pelo Casper Schmeichel Rapaziada Dinamarquês aí Vamos ver se dá certo Galera Muita gente também comentou Pra mim contratar o Promes Aqui do Ele é holandês Joga no Spartak Moscou Porém Ele é ponta direita Na nossa ponta direita A gente já tem o David Neres E o Clivert E na nossa ponta esquerda A gente já tem o Tote Que joga lá E agora vai contratar o DP O Memphis Então não teria lugar Para o Promes A não ser que a gente Venda o David Neres Ou o Clivert Vocês querem que eu venda Algum dos dois Aí eu posso contratar o Promes O valor dele é 25 milhões A taxa é 33 E aí a gente poderia contratar Rapaziada E depois Vocês comentaram Jogadores como Arthur Fossumensá Odegar E o Natan Que é Eu vou Priorizar os holandeses Que jogam em países Nórdicos Que fala né Enfim Eu vou mandar uma proposta Pelo Fossumensá A taxa Ele não tem taxa Ele é baratinho Mas não tem taxa Depois eu vou mandar Aqui uma oferta Ah tá Vocês falaram para mim Pagar a taxa de rescisão Do Odegar Porque ele custa 11 A taxa é 15 Então vamos pagar A taxa de rescisão Do Odegar E por último Vocês falaram O Natan Aker Rapaziada O holandês Atualmente está no Real Madrid Aqui no jogo Ô louco Ele custa 21 A taxa é 23 Ah eu vou tentar Contratar normal Se o Real Madrid Não quiser Eu pago a taxa de É rescisão dele E a gente contrata O Aker Aqui para o time Galera Ou não Deixa eu ver Ah é 2 milhões a mais Então eu vou oferecer O pagamento da taxa mesmo E seja o que Deus quiser Galera Bom galera As negociações com o Memphis Com o Odegar E o Aker Deram certo Já com o Schmeichel E o Fossumensá Fracassaram Bom rapaziada Aqui no Schmeichel Eu vou continuar as negociações Eu sei que raramente dá certo E aqui no Fossu Também Eu vou continuar as negociações Vamos ver se dá certo Então vamos lá rapaziada Aqui no Não Primeiramente O mais pedido de todos aqui Foi o Memphis DP Rapaziada Olha aí O contrato dele vai vir com 4 anos Um bonuzinho por vitória Mas aí Não tem taxa de rescisão Beleza Memphis aí 81 rapaziada 25 anos Holandesa Melhor ainda Que ele é holandês Então Contratamos o Memphis Mais uma adição para o time Martin Odegar Ele é norueguês Exatamente Então a contratação dele É realista Para o Ajax Então vamos aceitar aqui Os termos Espera aí Deixa eu dar uma olhada Isso Eu estou pagando a taxa E eles estão me vendendo Odegar sem taxa Beleza Contratamos E acho que aqui É 2 anos de contrato Ou a que é 2 anos só Bicho Você não quer 3 4 5 anos de contrato Não O que você acha O salário Você não diminui Deixa eu colocar um bônus Aqui por gol Só para Bônus por atuação Não Por vitória Isso aí 95 Vamos uma potuda Aqui rapaziada Pronto Aí dá 100% Eu vou tirar um pouquinho Porque eu não sou besta Isso Os bônus aqui Vocês me deram a dica De dar bastante bônus Que vocês falaram Que não gasta dinheiro Então espero que não gaste mesmo E a gente Renegocie aí Com o Nathan Ake E agora galera Vou deixar uma enquete aí Para vocês Quem deve ser titular O Memphis DP Ou o Tote E aí O Tote É uma lenda e tal Mas o DP aqui É um ponto esquerdo De origem Então Vou deixar uma enquete aí Para vocês Votarem quem vocês querem Como titular O Tote Ou o Iones Beleza O Odegar Ele fica aqui rapaziada Ou eu posso fazer isso aqui Galera O que vocês acham Mano O Odegar ainda dá mais Team Spirit O Odegar é canhoto O Halilovich também A gente teria Não pera aí Tem que colocar ele como isso Meio atacante A gente ganhou mais Team Spirit ainda O que vocês acham Rapaziada De usar o time assim O Memphis aqui Dá mais Team Spirit Deixa eu ver o Memphis ali Dá mais Team Spirit ainda Rapaziada 88 Vou deixar o time assim Por enquanto E aí vocês votam Quem vocês querem De titular O Tote Ou o O menino DP Beleza Bom galera Eu vou mandar a proposta aqui Pelo Zoé A gente não tem chance nenhuma Então eu vou mandar uma oferta Pelo Lafon E é isso Só isso mesmo E olha só galera O Dolberg foi convocado Para a seleção da Dinamarca E vestiu a 10 Que isso E olha só galera As negociações com o Schmeichel E o Fosso Mensah Fracassaram de novo Mano É impossível Contratar esse Fosso Mensah Acho que eu vou ter que fazer O esquema do Karsdorp Né galera Pedir o empréstimo E aí contratar em definitivo Eu vou tentar de novo Se não der certo Eu vou ter que apelar Para essa Mãe aí Mulheiro me trouxe Dois jogadores aqui Rapaziada Esse goleiro Hansen Eu não tenho interesse E um zagueiro aqui Não Não é muito bom não Rapaziada Então deixa quieto E aqui galera A negociação pelo Ake Deu certo Então eu vou mostrar Não tem Como não tem dinheiro Puxa Eu não tenho salário galera Olha só A gente tem 74 milhões Mas não tenho salários Eu preciso vender Alguns jogadores Se eu quiser contratar O Natan Ake Deixa eu renegociar aqui Uma coisa Ah não É porque eu queria galera Poder envolver alguém Na troca Mas ferrou então Vamos ter que Vender jogador Bom galera Vamos aí para a próxima partida Vou usar o segundo uniforme aqui Para vocês verem Nesse episódio Os dois uniformes Do Ajax É esse Meio azul Com roxo E vermelho Sei lá É várias cores A gente vai com esse time Aqui mesmo Rapaziada O que eu Particularmente considero Que vai ser o meu time titular Eu gostei muito Vilheno um pouquinho mais recuado A gente com dois meias armadores O Odegar está com a 9 Depois eu tenho que trocar O DP ficou com a 11 Então deixa Eu gostei mano Eu vou fazer só algumas alterações Aqui no banco Mesmo galera Para a gente Caso precise fazer Substituições depois É isso aí mesmo Galera Então ali o time dos caras 5 atrás Nossa senhora Eles vêm numa 5-3-2 Ali é o time deles Vamos lá para o jogo Então né Então vamos nessa Rapaziada Mais uma vez em casa Amsterdã Arena Para Ajaxi Willem Ou Willem Segundo Sei lá mano Que time é esse aí Me parece ser um time Parece tipo Tá ligado Real Madrid B Barcelona B e tal Parece que esse É tipo isso Tá ligado Será que é isso aí mesmo galera Confirme aí pra mim nos comentários Valeu Vamos lá Bola rolando Jogo Valendo Memphis Colocou o bolão Ali no Sinkgrave Vamos Vai para a área garoto Cruzamento Vamos David Neres Gol Do Ajax David Neres O monstro Que golaço Bela jogada Memphis já participando Colocou a bola ali no Sinkgrave Levou Fez o cruzamento David Neres Por trás da defesa É 1x0 Para o Ajax Golaço E agora galera Essa série vai ficar mais realista ainda Porque ali nos placares O O Os patrocínios que aparecem ali Né Nas placas de publicidade Aparece a Fox Sport E as músicas de gol Eu tô usando a música da Fox Sport Né Então tipo Sei lá Uma curiosidade bacana aí Pra vocês E vamos lá Que olha os caras chegando aqui já A batida Que isso O Naná Ah não Toca a música aí né Gol do Villain Ah mano Pelo amor de Deus O nariz até finicou aqui Mas que gol feio cara Não Olha só Mano Olha a bola desviou Ô galera Eu vou vender o Ananá Eu preciso de dois goleiros novos E eu queria muito que fossem O Schmeichel Que é um dinamarquês E o Lafon Poderia ser rapaziada O Ajax Contrata jovens promessas né Então Opa A contratação do Caramba A contratação Do Do Lafon Seria realista né DP Colocou Bola no Sinkgrave Cruzamento Dolberg Cabeceu pra fora Olha só o cruzamento Bola voltou Olha o Camisa 10 a batida Ô Naná Olha Quase eu fiz caquinha galera Dolberg Olha o David Neres ali Recebeu o David Neres A batida Gol É do Ajax David Neres Aos 75 minutos A gente Amplia Agora é 2 a 1 Pro Ajax Boa galera Conseguimos mano É Na comemora mesmo Porque você falhou No gol dos caras Bela jogada Olha aí Recuperei a bola Derrubei O juiz não deu falta Com o Vilhen Então se o juiz não apitou Não foi Dolberg Belo Passa o David Neres Olha o goleirão deles Também falhou hein rapaziada Ele achou que eu ia bater Naquele canto de lá E até ia Mas aí eu preferi mandar A pancada mesmo 2 a 1 O Vilhen Olha o bolão Soldado Dominou Soldado Colocou no DP E a batida Defende o goleiro Bom galera Fim de papo Aqui na Amsterdã Arena A gente conseguiu vencer Com dois gols Do David Neres Muito bem Primeira vitória Aqui no comando do Ajax Show de bola Empatamos na estreia Mas ganhamos Na sequência Aí estão as estatísticas De jogo eu estou tocando Bastante a bola Rapaziada Porque não dá Os caras estão Sei lá Retrancando muito Aí a nota dos jogadores E a gente venceu Resultados da segunda rodada Do campeonato holandês O Feyenoord ganhou de novo Não é muito bom O Feyenoord ganhando A gente sobe ali Na Holanda O Schmeichel O Schmeichel de novo É rapaziada As negociações com o Lafon O Silencio e o Fossu Mensah Fracassaram de novo Eu vou tentar o Fossu Por empréstimo E com opção de compra Porque é impossível Contratar o cara É só rapaziada O Verratti ganhou o prêmio De melhor jogador Da Europa Ah onde isso Nunca vi E as negociações com o Schmeichel Fracassaram E olha a lista aí rapaziada Não tem ninguém Do City Que a gente foi campeão Dois anos seguidos Com o City E não tem ninguém aqui Mano Do campeão da Champions Eu falo Nossa zoado Bom galera Eu vou tentar novamente A contratação do Lafon aqui Vou tentar o empréstimo Do Silencio em de novo E agora eu vou tentar também O empréstimo Do Fossu Mensah Mano Não é possível Que nós não vamos conseguir Cara Bom galera Vou enviar uma proposta de empréstimo Aqui também pelo Schmeichel E olha só O Odegaard mal chegou E já subiu aí De overall 79 Bom galera Então eu vou encerrar O episódio de hoje Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí Deixa a sua inscrição Se inscreva também Por favor No meu segundo canal Tá aqui na descrição Ajudem na vaquinha Se vocês quiserem E é isso Eu tô tentando ainda A contratação de um goleiro O zagueiro não vai dar Porque a gente não tem salário Mas já coloquei jogadores Pra vender O Karsdorp Aqui é só a gente Contratar e já paga A taxa dele E eu preciso De um volante Também né Rapaziada Então Vamos que vamos Aqui é o nosso time titular Tá desse jeitinho Aqui por enquanto Eu queria um zagueiro Pra fazer uma dupla Com o Delight Aqui velho Eu acho que o Ake seria Perfeito E eu tava pensando Em vender o Viergever Pra contratar o Ake Rapaziada E eu tô tentando Também vender o Shon Pra poder comprar O Fosso Mensah Então Vamos aguardar aí Né rapaziada O Team Spirit Com o time desse jeito Aqui o Team Spirit Fica bem alto Isso é muito bom Então é isso mano Como eu já falei Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Valeu Fala até a próxima E eu fui mano Tchau